Música Chegamos no nosso destino final Como que é o nome daqui dessa cidade? É... Paranapanema, né? Paranapanema Você já veio aqui, pai? Primeira vez, meu compadre Primeira vez Primeira vez, minha também, galera Nós grudou Salvou o pneu do carro com chiclete Maior conto pra vocês o que aconteceu Quase a gente fica na estrada Sorte que o chiclete salvou nós Então, chegamos aqui numa viagem Num condomínio fechado Que a gente veio ver algumas casas aí E vamos ver se suporta a hype aí Vamos ver Olha que visão, galera Onde já chegou Camarão Mano, um camarão, velho Entendeu? Não tem step Eu nunca vi carro sem step, velho Só vão nós ser um chiclete Tá vazando, ó Muita um prego ali Camarão sem... Então vou apresentar pra vocês aí Projetinho novo Pega a visão da casa Pega a visão Que legal Sala Já tem carne pra nós fazer churrasco Até umas horas Água Gelinho Geladeira trincando Cebola pra fazer arroz 3, 2, 1 Piscininha Piscininha Que legal E aí, pai? E aí, pai? Curtiu? Eu peguei meu quarto ali Esquece Esquece Os caras estavam em busca Da coberta Quem pegou A coberta Quem não pegou Quem pegou Pegou Vamos ver aqui Conheceram a nossa nova mansão No final de semana E aí, pai? Gostou? Eu tô amando Eu perguntei se você gostou dela Ih, ela disse que tava amando Cadê a bruna? Você é amor, né? Cadê a bruna? Ah, a bruna, né? Você viu a mão dela, pai? Fez hoje, foi? Não, tem um tempinho já E a minha, pai? Você tava carregando buraco Com o grudo da belbônica Carregando buraco, pega E aí, chapéu? Achou já um lugar pra dormir? Já, já achei meu quartinho Eu vi todo mundo correndo Eu falei, pô, me fodi Não tinha coberto? Sim, até agora Tá sem coberta Pega Pai, lei do armamento, porra Eu não sou bom, nem nada Eu procurei o quê? Boné do Toguro Quarto do Toguro Pegou meu quarto Pegou minha coberta Pegou minha coberta Roubaram minha coberta Então é isso, galera Acompanha Quem sabe dar certo Todo final de semana A gente vai fazer um sítio Uma pegada diferente As meninas já pegaram aqui, eu acho Já deixei meu quarto aqui E vamos ver Olha o que dá isso aí Quem pegou o quarto aqui não é? Não é das meninas aqui não? Sim, é das meninas Ela ainda é selva Pode dormir Todo empolgado Essa daí é brava Tudo com o suíte Esse aqui pegou o quarto aqui É isso Beleza O que vocês acham? Todo final de semana Pegar uma casa Pra nós curtir Trabalhar Somzão Bom que aqui não tem vizinho Vizinho Nossa, o hype Será que vai ser isso? Não sei Acompanha Tamo junto Sou grato Não é a represa Tá frio, você acha? Tá frio Tá frio pra caramba, galera Oi? Será que vai fazer calor, ó? Vamos ver Qual o desafio que eu vou fazer pra galera Tá com a chave aí? Abre aí É o seguinte Ó Ó É a visão maravilhosa Ó, é a visão, a visão A visão, ó Meninas A primeira pessoa que pular na piscina E ficar 10 minutos Vai ganhar um celular Amor, pode ir Ai, dá aqui Pito Ai, não, não vou Não vou, não vou Que vai ficar doente Põe 10 minutos 10 minutos 10 minutos Anota aí, pai Põe o cronômetro Nossa, precisa de meu celular, pai Nem tá tão frio Tá pra caramba, pai Ganhei o celular 10 minutos 10 minutos, pai Colocou aí? 10 minutos Começou 16 Venceu por W daqui 16, 16 acaba W não, mas 10 minutos Tem que esperar Não, não, não 10 minutos Ó, viu no barco? W já Já criou já Eu, eu, eu torço em você Entendeu? Ah, você acha que a água tá fria? Tá Caramba Mano, é foco Você ia pular, Davi? Correu? Ia, mas não existia no meio do caminho Quando ele chegou aqui, ele voltou Celuazinha, pô Amanhã terá Você joga o celular lá e faz ela mergulhar Até eu pegar o celular, entendeu? Por que que você não pulou, pai? A doeste Mano, vê aí Não dá temperatura Tá uns 15 Onde que vê isso, gente? Eu não sei nem olhar a temperatura, gente Eu sou louca, né, mano? 14 14 10 minutos 10 10 Nossa Do jeito que eu sofri, hein, tá? Nossa, larga, guys Só de olhada, eu vou dar frio Quantos minutos já deu? Dois minutos Tava parecendo o pinguim Perdeu a roupa de frio Perdeu a roupa de frio Ele falou de roupa e tudo, não foi? Qualquer jeito Não, não falou nada Eu só pensei de uma hora Achei que você ia pular também Achou que todo mundo ia Eu só fui pra esquivar Só fez cirula aqui, Davi Roupa e vô, pô Aí todo mundo achou que eu ia Eu não olhei nem pra ver se eu tava com o celular, mano Tá aí? Não Agora você vai ter o novo Já vai juntar pra vender, usar, doar, sorteio Amanhã terá mais sorteio, relaxa Amanhã é mil reais Quantos minutos faltam? Poxa vida, assim Só passou três minutos Só passou três minutos É dez É dez minutos, galera Então acompanha a Fideliza E aí, pai, deu dez minutos já? Não Ainda falta Quatro Quatro A menina vai virar um pinguim, mano Sem dúvida Falta quatro Costuma, pai Olha a foto Olha a represa Caralho, a foto aqui vai ficar como, hein? É pesado O canal que mais doou celular na vida, hein, pai Do teu, hein, irmão Caraca É isso Falta um minuto Ganhou 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 Posso aí? Posso aí Toalha Tem toalha aí, né? Nossa, até pesado Minha roupa Cinco quilos a mais O cara pra te bater essa foto Foto de capa aqui, ó Tá frio? Tá frio? Tá frio Agora E aí, pai Tu não quer ganhar celular, não, pai? É preocupado Ele não perdeu a hora dessa, né? O homem disse que tava mãe de noite Olha isso, galera Vai vir Conteúdo pesado É pra vocês Tchau 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 Tchau